1, 2, 3 e já! Bom dia pessoal! Tudo bom com vocês? A gente falou junto! Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Aqui é Larissa E aqui é Alissa e Maria aqui E vovô Mery E vovô Mery aqui Estamos aqui pessoal Dá pra ver as duas, sabia? Estamos aqui pessoal pra desejar um bom dia para todos Eu estou aqui com a minha vovó, ajudando a minha vovó Mas só que minha vovó levou uma queda Vocês viram ontem, né? Olha aqui a queda do vovô Mas só que já está quase triste Mas a gente não precisa ficar triste Já está passando Minha vovó já está quase boa É, está quase boa Quem está cuidando da vovó? Larissa está cuidando da vovó Eu sou a mais nova A neta mais nova do vovó E a Maria Clara Tem 12 anos É, eu tenho 3 Larissa tem 3 E depois eu vou fazer 4 Dia, quando é que você vai fazer 4? Dia, dia 8 Dia 8 De janeiro E sua irmãzinha Camila tem 4 anos? Dia, tem 16 Tem 16 Tem 16 Clara tem 12 É, a irmã de Larissa tem 16 anos Camila A priminha, Maria Clara, tem 12 Mas olha, sabia que colocou cerâmica? Vai mostrar a vocês depois lá com o chucu, né? É Colocando cerâmica Vamos mostrar ao pessoal agora que a gente está colocando cerâmica no quarto de Clarinha Bora lá pessoal, vê A cerâmica Estamos colocando aqui no quarto de Maria Clara Olha só Olha só aqui pessoal, tá vendo? Ó pessoal Pegar sujeira Tá vendo? Ainda não terminou Tá bom, né? Ó Vai ficar bonito É, vai ficar bonito Vai ficar bonito A Larissa está gostando É, eu estou gostando Eu tenho que ser aqui a partir da Hoje é isso pessoal Estamos aqui começando mais um dia A casa está meia na bagunça Porque sabe que uma pequena coisa que você faz na casa de obra Suja tudo, né? É uma poeira danada Mas tem que ser feito, né? Nós resolvemos colocar O vento que leva a poeira para dentro de casa Exatamente Resolvemos colocar cerâmica no quarto, pessoal Porque vivia com umidade E ali vai criando mofo, né? E aquilo é muito prejudicial para a saúde Então resolvemos botar cerâmica Sabia que Clara é muito egoísta É? É, porque nem arruma o quarto Ela é bagunceira, né? Larissa não Larissa é muito, muito organizada Eita, tem uma boneca no chão Larissa ajuda muito a vovó Olha que eu vou pegar uma boneca no chão Que não colocou Viu pessoal? Então é isso Estamos aqui numa obra em casa Aí a poeira é grande Mas está já terminando Terça-feira termina Porque a cerâmica não foi suficiente Aí, peraí, vou terminar aqui Aí a mãe de Clara vai comprar hoje O resto está cerâmica E terça-feira o pedreiro vem colocar Olha, gente Sabia que está chegando o Natal? Diga-se Eu desejo um Feliz Natal para todos vocês Mas é que eu já comprei uma coisa Que é a Casa da Pepa, né? É, ela ontem foi no shopping Comprar o presente do Natal dela com a mamãe Aí comprou a Casa da Pepa Foi Larissa? Foi Tomou um sorvetão de morango Foi Foi Ela disse que foi muito divertido O passeio com a mamãe no chão Pessoal E lá tinha uma árvore Que eu fiquei encostada nela E tinha uma foto Árvore gigante, né? E eu fiz Olha, ficou linda essa foto Só não tem vergonha É, não tem vergonha não Então, pessoal Nós vamos terminar o nosso vídeo, né? Vamos cuidar da nossa vida Gente, olha que bruxa linda Olha aí, pessoal Que eles usaram o meu Que ela tem também Que tem uma menininha aqui Que o nome dela é Larissa também Vamos nos pedir de nossos amigos Como é que faz? Se inscreva no canal da Vovó Inscreva no canal Aperta o sininho E na notificação E fazer mais o quê? Já o canal da Vovó quer ser E dá um Like Tchau, pessoal Até mais tarde Tchau Tchau Tchau